Um dia depois de os talibãs terem prometido manter a paz no país, surgem cada vez mais relatos de violência contra os que tentam fugir do Afeganistão. Esta manhã, 17 pessoas ficaram feridas no aeroporto de Cabu. Um novo dia, uma nova esperança de embarcar num voo para longe do Afeganistão. O aeroporto de Cabu voltou a ser palco de mais uma invasão, à medida em que se intensificam as manobras de repatriamento de diplomatas para o Ocidente. Pelo menos 17 civis foram espezinhados na debandada desta quarta-feira. Também esta manhã, um grupo de mulheres manifestou-se junto ao Palácio Presidencial para exigir direitos e respeito. Um protesto que foi vigiado de perto por homens armados. Os extremistas islâmicos afirmaram esta terça-feira que querem restaurar a paz e prometeram respeitar os direitos das mulheres dentro dos trâmites da lei islâmica. Garantiram também uma passagem segura para os civis que queiram ir para o aeroporto, mas essa garantia parece estar comprometida. Segundo o jornal britânico The Guardian, há testemunhos de violência cometida por militares talibãs contra mulheres e crianças quando tentavam passar os postos de controle nas imediações do aeroporto de Cabu. O jornal afirma que há fotografias de uma mulher e uma criança com ferimentos na cabeça depois de terem sido alegadamente espancadas e chicoteadas. Os talibãs terão também barrado alguns acessos ao aeroporto após analisarem a documentação de cidadãos afegãos. A France Presse avança também que há crianças a serem feitas reféns para lutar ao lado dos extremistas islâmicos. Cita o testemunho de um jovem de 17 anos que foi, juntamente com mais de 30 a 40 adolescentes, sequestrado e violentamente agredido. O jovem conta que foi forçado a atirar granadas contra uma esquadra da polícia e que alguns jovens foram mortalmente atingidos. O rapaz conseguiu fugir com a família para Cabu, onde agora aguarda um novo destino. São casos que estão a ser acompanhados de perto pelos Estados Unidos que garantem estar em contacto com os talibãs através de um canal de comunicações privado para resolver questões relacionadas com a segurança.